O amor é apenas tesão que intera Com o bimbo, bebendo o fio, eu não me fiz essa nação pra ela Se eu não andar, você vem pelas lutas, será que ela ouve essa? E eu sei que me interesa, mas eu não quero completar Só se te orar, você arremesa, quando eu morro que eu tô na festa E eu sei que me interesa, mas eu não quero completar Eu sei que me interesa, minha barata não começa E eu perguntei a dor, que toda o terror me refreço um cheiro dela Eu sei que o ensino é amor, é apenas tesão que intera Com o bimbo, bebendo o fio, eu não me fiz essa nação pra ela E você só me interessa, mas eu não me fiz essa nação se expressa Música 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 Música